Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Timu? Timu, responde! Nossa, um cano duplo! Aeronave justiça? Nada! Não! Não tem absolutamente nada! Ela acha que eu não sou de nada! Vou provar pra ela! Essa pedra nunca faz nada! E eu vou? Nada de Tristana? Não! Não! A missão está fracassando! Vamos lá aprontar umas? Quando peguei um Yordle, achei que tava rico! Olha quantos a gente tem agora! Não importa qual seja a recompensa por esses Yordles. Eles são uma bomba relógio de problemas. Para de chorar! A jaula é de ferro rúnico! Ah, Corky... Uh! Se preparem para encarar o piloto mais condecorado de Vandápolis! Agora são três! Tô rico! Qual era o bono? Eu só sou a distração. O quê? Como eu disse, ti-tag-ti. Está. Tristana! Eu fiquei olhando essa pedra o dia todo! Ela não faz nada! Eu tô começando a achar! Não encontro nada! Pedra! Não! Sai a mão! Ele vai encarar! Solta a arma sua! O que seria de um fozinúsculo sem seu suporte? Eu falei! Não se meta com mortos! Obrigado! Achei que eu já era! Não como amigos como esses fiampudos! E o que você veio fazer aqui? Missão dos Escoteiros 389! Adote um bichinho! Fofo, né? É o Verme Marinho devorar a alma! Timo! Espera! Timo! Espera! Timo! Espera!